Qual que é a play? Qual que é a play? Sai da frente do monstro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver que eu vou tentar montar uma parede aqui. Aqui, vai, vai, cara. Mais um, mais um! Caralho! Eu vou comer pra ser... Cuidado! Sinalizei. Caralho, só tem dozeiro lá, velho! Do inferno, mano! Vai lá pra ligaçãozinha, né? Acho que essa porra não vara, viu? Uou! Meu Deus! Deixa na almíuda, cara! Você não viu a bala que ele deu, velho? Que bala, velho! Que bala! Se você visse na tela dele... Você não ia acreditar, velho! Mano... Mais uma vez! Eu vou... Eu vou da out F4, velho. Não vou jogar mais, velho! Tava os dois na base, velho! Cuidado com os olhos, Jack! Tô fina, subindo! Tô fina, subindo! Ah, Otsuka! Pega essa doze e me fia no teu cu! Tô fina, faz no chão! B! Tô faz pra eles! Eu vou mijar e já volto! Tá voltando! Tá bom, tá bom, tá bom! Tô beitando pra você! Ai, tem um aqui! Vai pra aqui, gente! Beita, beita, beita! Calma, 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 calma! Tão, tô beitando! Salve, coreira! Calma, eu vou fazer a parede aqui. Vamo pra essa B, vamo pra B. Assim, quer dizer... Ah! Costa, costa, costa! Ah, mano! Ah, que faquinha boa! Nossa! Mais base, mais base aí! Vou tentar pegar na faca! Vou tentar pegar na faca! Pega, 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 pega! Vai, 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 vai! Rolo! Devolvi, velho! Devolvi, velho! Volta, volta! Volta, volta! Volta, volta! Volta, volta! Cegando! Pera, pera! Vou machucar, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah, deixa em top, primo! Parado na base! 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 Vamos ver! Granada! Oxe, forei a tá, mano, pra não levar a faca! Tomou logo a última! Vai ficar esperto! Match one! Cuidado pros olhos! Essa tela morreu! Ultimate pronto! Ah, 150! 150! Subindo! Comendo bombe! Caralho! Consegui! Consegui, mano! Que alegria, velho! Nossa! Nunca consegui isso antes, mano! Eu tô muito feliz, velho! Aqui! Ah! Que isso? Defusa? Mano, plantou C! Não, tá aí! Ótimo jogador aqui! Não, não plantou C, pô! É que tava vindo da C o barulho! Tá menos meia dois! Ai! Gostosa! Eu não vi que dava aqui! Ela falou gostosa? É então! Eu acabei de ouvir isso aí! Tô passando! Tô passando! Ela falou gostosa! Mas ela matou o homem! Acho que foi pra mim, se pá!